É isso aí galera, agora eu vou ensinar a você a aproveitar aquele churrasquinho que sobra, olha só, já coloquei a gordura aí, o óleo né, já coloquei uma cebola, peguei a carne, patiei ela direitinho, já tá aí tipo esquentando legal, aí eu vou entrar com o elemento surpresa, cachaça minha amiga, é isso aí, joga a cachaça aí, joga legal, aí eu vou agora acender, deixa eu acender aqui, aumentar um pouco esse fogo rapidão, e aí vai, ó a bola de fogo, segura meu irmão, ela tá flambando meu irmão, vai dar um sabor muito legal nessa carne que sobra do churrasco, faz isso aí meu amigo, que você pode ter certeza, aquela sobrinha de churrasco do outro dia, meu irmão, não vai ser mesmo, ó, só um detalhe, conserva aí na geladeira, segue aí o meu canal no Youtube, Itadonizete França, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra ter boas informações de churrasco aí, compartilha com os amigos dos grupos aí, aí o que que eu vou fazer, pronto, já fritou direitinho, do lado aqui eu já deixei um pratinho pronto, esse é meu almoço de hoje, hein, feijãozinho, né, aí ó, feijoado, arrozinho, tal, joguei em cima e aí, deu água na boca, pai, faz também, faz também!